Já não é de hoje que é discutida a revitalização de prédios históricos do centro de Goiânia. O projeto Goiânia de Cara Limpa já tem anos e não sai do papel. O Cinti Lojas afirma que quer colocar em prática, mas precisa da ajuda do poder público. A arte-deco é, ou deveria ser, um dos cartões postais de Goiânia. Estilo de origem francesa, criado nos anos 20, que serviu de inspiração para a criação arquitetônica da cidade em 1933. Com linhas retas, formas geométricas e design abstrato, a arte-deco está presente em 22 edifícios históricos, que foram tombados como patrimônio artístico nacional em 2003. Apesar disso, permanecem ofuscados pelos painéis publicitários, que contribuem para uma poluição visual. A sociedade de arte-deco de Goiânia entende que tanto os empresários, como também os donos de imóveis, teriam que ter uma contrapartida, no caso de uma dedução de impostos. Através da prefeitura, para que eles realmente começassem a desobstruir as fachadas, tirando toda a questão dos alt-doses, para realmente entregar uma cidade com a melhor qualidade visual para os goianieses. Do ponto de vista da arquitetura, Goiânia foi a primeira cidade brasileira planejada dentro do estilo moderno. Segundo o presidente da Associação Arte-deco de Goiânia, a cidade é uma das mais importantes no mundo no que diz respeito à arte-deco. O primeiro passo para essa valorização está na educação e mudança de visão por parte da administração pública e da população. O que acontece hoje em relação ao patrimônio todo é a questão da educação patrimonial, que realmente não existe. Ela fica a dever. É uma educação patrimonial para os empresários, para os estudantes, e para a população em geral. E principalmente para coibir também essas ações dos pichadores. Só no centro de Goiânia existem 19 prédios em arte-deco. Muitos deles estão assim, com os muros pichados e escondidos embaixo de placas de comércio. Poucos como esse mantêm a identidade da fachada, mas isso depende da conscientização do dono do prédio e do comerciante. Para quem passa pela rua, a paisagem é nitidamente diferente. Uma fachada dessa, arrumada, destaca até mais, melhor do que o comércio que está aí, abafado, cinzentado. Então isso aí traz presença, traz vida e melhora o ambiente e é chamativo. O projeto Goiânia de Caralimpa, criado em 2003, inicialmente para amenizar a poluição visual das fachadas históricas do setor central, voltou a ser discutido na Câmara dos Vereadores, dentro da proposta de padronização e diminuição do tamanho dos anúncios. Para o presidente do Centro de Lojas Goiás, a ação deve ir mais além e analisar outros problemas estruturais que hoje prejudicam a cidade. Vamos embutir os fios, isso já é mais do que necessário, principalmente no centro. O sistema de esgoto está ultrapassado, então precisa ser revisto. Precisamos rever urgente a questão de estacionamento. Aí sim, a gente põe em Goiânia com a cara limpa, de roupa nova, perfumado para atender o cliente e aí nós vamos ter a arrecadação necessária para a cidade.